Seguindo os nossos vídeos dos tiranos da história, Gengis Khan foi o fundador do Império Mongol no século XIII, depois que uniu as tribos nômades do Nordeste da Ásia, sendo declarado como o governante máximo de todos os mongóis. Ele invadiu a Ásia, a Europa e a África, operando sobre uma estratégia conhecida como a Guerra Total. Gengis Khan acreditava que o extermínio em massa e o uso do terror eram as únicas maneiras de garantir a obediência dos novos povos conquistados. Parece que nada mudou, não é mesmo? Porque a guerra, a guerra nunca muda. Hoje, as estimativas mais conservadoras dizem que Gengis Khan foi responsável por 40 milhões de mortes, a maioria de inocentes, durante o seu Império de Terror. Isso aí é mais ou menos 11% de toda a população mundial na época. Bora saber tudo sobre um dos maiores tiranos da história, mas antes, você já sabe, flechada mongol no like, inscreve no canal, ativa o sininho porque o YouTube não tá entregando os meus vídeos e compartilha esse vídeo com os amigos. Vamos voltar cerca de 800 anos no passado, na região do rio Onom, entre a Mongólia e o sul da Sibéria na Rússia. Quando um menino nasceu em 1162, ele era filho de aristocratas e seu nome era Temujin. A lenda diz que o bebê nasceu segurando um coágulo de sangue na sua mão direita, e isso aí já era um presságio da desgraça que estava por vir. Os seus pais fizeram um acordo de casamento arranjado com a filha de um líder de uma outra tribo, isso pra eles se aliarem e ganharem influência. Só que um outro cara, um terceiro, estava com dor no cotovelo, matou seu pai envenenado antes que o casamento pudesse acontecer. Temujin tinha apenas 9 anos. Não apenas isso, esse cara tomou o poder da tribo do pai do Temujin, abandonou ele junto com a sua mãe pra morrer de fome e frio nas estepes asiáticas. Mas o menino era duro na queda e eles conseguiram sobreviver, até que Temujin foi capturado por um outro líder rival, calma, ele era forte, conseguiu escapar do cativeiro, juntou uma galera que ainda era fiel ao seu pai, se aliou a uma tribo amiga e finalmente se casou com aquela jovem que lhe tinha sido prometido. Em pouco tempo, Temujin assumiu a liderança e a sua capacidade e talento militar deram frutos. Ele ganhou várias disputas tribais, expandiu seus domínios e cresceu o seu exército. Mas isso não foi nada fácil. Pra você saber, em uma ocasião, Temujin perdeu uma batalha e 70 dos seus homens foram fervidos em caldeirão, pra servir de exemplo. Temujin continuou inabalável mesmo assim. Ele conseguiu unificar a maior parte das tribos nômades que andavam ali pelas planícies da Ásia Central. Mas é claro, com um histórico desse, de abandono, de desgraça e de tudo mais, já não vai perceber porque ele se tornou um líder tão duro e cruel. Temujin se tornou o líder dominante na região, misturando diplomacia e generosidade com força e terror. As tribos derrotadas tinham uma escolha. Ou você se juntava ao seu exército, ou a galera era morta das maneiras mais bizarras possíveis. Você está desempregado? Quer ganhar mais? Ou simplesmente está afim de mudar de vida? Já pensou em emprestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos. Simplesmente, os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples, que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando para o vídeo, à medida que o seu exército crescia, Temujin ia derrotando as outras tribos mongóis. Em 10 anos, ele já tinha expandido para quase toda a Mongólia. Em 1206, chamou uma grande conferência mongol, que era chamada de Kuryutai, onde foi formalmente declarado como o grande líder mongol, ou o grande Khan, e recebeu o seu título de Gengis Khan, que significa algo como líder universal. Agora então, titulado Gengis Khan, o líder universal, queria aproveitar todo o poder dessa união que ele tinha conseguido, de todas as tribos mongóis, e invadir os seus vizinhos rivais, principalmente a China, que enchia o saco dele há muito tempo. Mesmo assim, Gengis Khan permaneceu ligado às suas origens nômades. Ele vivia em uma iurta, que era uma espécie de tenda mongol, que a galera armava, vivia e depois desmontava e ia andar. E mesmo após se tornar um líder poderoso, ele ainda era praticamente humilde ali, a sua galera vivia como nômade. Ele promoveu o desenvolvimento da língua escrita mongol, para melhorar o seu povo, e criou um código de leis, o Iaza, além de implementar um eficiente sistema de mensagens pelo seu império. Assim, ele conseguia administrar tudo de uma forma melhor e mais rápida. Para fortalecer o seu exército, ele aboliu as divisões que tinham entre as tribos, aquelas briguinhas, e agora todo mundo era mongol, ele tratava todo mundo como igual, mongol. E os melhores entravam para sua guarda de elite. Isso garantiu a lealdade e uma oportunidade da galera que estava chegando crescer na carreira militar. Os mongóis, agora unidos, tinham um exército maior do que todos os seus vizinhos. Eles eram habilidosos arqueiros, ótimos cavaleiros e muito resistentes. Eles conseguiam sobreviver em condições horríveis por dias. Os seus cavalos proporcionavam uma grande mobilidade, e eles dominavam tanto a cavalaria leve quanto pesada. Isso deu uma grande vantagem aos mongóis. Eles conseguiam marchar rápido contra o inimigo, chegar em forma, em condições, e fazer ataques rápidos e pesados. Cara, era uma força militar imparável. Além disso, os mongóis eram muito espertos. Eles pegavam as táticas inimigas, aprendiam com elas, e rapidamente usavam elas contra o próprio inimigo. Assim, eles se adaptavam muito bem a cada combate, a cada ambiente, a cada guerra, a cada batalha. Nesse vídeo, aqui, sobre as armas de cerco, eu comparo os mongóis aos turcos e os europeus, e eu falo melhor sobre essa adaptabilidade mongol. Foi nessas que os mongóis aprenderam a usar as armas de fogo e canhões. Gengis Khan explorava também as divisões internas nos inimigos, para enfraquecer as suas alianças, enquanto dava chance de grandes riquezas aos seus aliados. Os comandantes vitoriosos eram recompensados com terras, enquanto o grande Khan recebia tributos desses seus vassalos. Alguma coisa parecida com o feudalismo, se a gente puder dizer, vídeo sobre o feudalismo aqui. Gengis atacou o primeiro estado Jin, a Coreia, e a planície do Rio Amarelo, entre 1205 e 1211, onde Gengis Khan tinha dois grandes exércitos, com 50 mil homens cada. Isso era gigantesco para a época. Os Jin controlavam a maior parte do norte da China, e conseguiam reunir 300 mil homens e 150 mil cavaleiros para essas batalhas. Mas as táticas de terror de Gengis Khan e o ataque rápido dos mongóis provaram que os números do Jin não valiam nada. Olha o que o Gengis Khan fazia. Os mongóis atacavam e saqueavam uma cidade, por exemplo, e faziam o terror ali. Só que depois eles iam embora, do nada, abandonavam a cidade. Nisso, os Jin retomavam a cidade e reconstruíam ela, mas isso gastava muitos recursos e muito tempo, só para os mongóis virem e atacar essa cidade de novo. Isso devastava os recursos dos inimigos, além de cansar os Jin e dar tempo para os mongóis armarem outras estratégias mais elaboradas. Uma delas, extremamente cruel, era invadir uma cidade e matar todos os seus civis das piores formas possíveis. Isso era um aviso para as outras cidades da região. Então, quando os mongóis iam nas próximas cidades, geralmente elas se rendiam com medo de ter o mesmo destino. Mas isso não é tudo. Uma tática comum em batalha mongol era usar prisioneiros e civis como escudos humanos. Com todo esse terror, os Jin caíram. E em 1214, assinaram um acordo de paz com Gengis Khan, se tornando aliados e pagando tributos aos mongóis. Agora era hora de conquistar o resto da China. Só que a China não era totalmente unida. Então Gengis mirou no Império Tangut, ou a Xi Ocidental, que ficava no norte da China. Também existia a dinastia Song, que era a dinastia chinesa, mas esses se aliaram a Gengis com medo da desgraça que ele trazia. Os mongóis continuaram seus ataques à China ao longo da próxima década, com cerca de 90 cidades chinesas sendo completamente destruídas. Isso apenas entre os anos de 1212 e 1213. Muitos soldados chineses e Kitana, que eram os nômades da China, que estavam descontentes ou que foram capturados, começavam a ser absorvidos pelo exército mongol. Os Song quebraram a aliança e tentaram derrubar o Império Mongol em 1215, mas eles também se ferraram e a cidade de Pequim foi capturada. Dizem que a devastação foi tão grande que ela queimou por um mês. Gengis Khan estava longe de ficar satisfeito com a queda da China e voltou seu exército para o sudoeste, invadindo o que hoje é o Turquestão, os Bequistão e o Irã. Entre 1218 e 1220, ele mobilizou um exército de cerca de 100 mil homens que varreu toda a Pérsia, sendo completamente impiedoso e implacável. Ele destruiu inúmeras cidades, matou milhares, milhões de inocentes e até arruinou o excelente sistema de irrigação da região. Ou seja, se a galera não morreu na espada, na flecha, morreu de fome. Não à toa que ele ficou conhecido como o mal ou o maldito na região. Em 1221, os mongóis avançaram para o norte do Afeganistão. Em 1222, um exército combinado de mongóis partiu para os principados russos, os russos de Kiev. Vídeo aqui dos russos de Kiev. E eles foram derrotados, então o mar Caspio foi completamente cercado enquanto o exército retornava à Mongólia. Gengis Khan e seu exército ficou conhecido como a Grande Praga, mas ele sabia que para manter as suas conquistas e garantir que continuassem a produzir riqueza os novos territórios, era necessário estabelecer um sistema de governo estável. Por isso, muitas vezes, os governantes que foram derrotados eram autorizados a permanecer no poder, como fantoches. Havia uma certa tolerância religiosa para todas as diferentes crenças dentro do império e o comércio internacional era muito incentivado. Os mercadores e viajantes tinham a proteção dos mongóis. O historiador persa da época, Minajusani, escreveu sobre Gengis Khan, um homem de estatura alta, de construção vigorosa, robusto, com pouco cabelo no rosto e branco, com olhos de gato, dotado de grande energia, discernimento, genialidade e compreensão, inspirando temor, um carniceiro, justo, resoluto, um derrubador de inimigos, intrépido, sanguinário e cruel. Mas todo esse poder e terror finalmente teve um fim. Gengis Khan faleceu em 18 de agosto de 1227, de uma doença ainda desconhecida, possivelmente causada por ter caído do seu cavalo enquanto caçava alguns meses antes. Ele morreu em campanha na China e o seu corpo foi levado para a Mongólia, mas o local do seu sepultamento foi mantido em segredo. Ninguém sabe até hoje onde ele foi enterrado, apenas que, para fechar com chave de ouro o seu reino de terror, junto a ele foram enterrados 40 escravas e 40 cavalos que foram sacrificados no seu enterro. Hoje, os historiadores mais conservadores dizem que durante seus cerca de 20 anos de terror, ele massacrou mais de 40 milhões de pessoas, a maioria inocentes, mas esse número pode chegar até a 60 milhões, rendo de 11 a 16% de toda a população da época. O seu império foi dividido entre seus filhos e você pode saber tudo sobre o Império Mongol clicando nesse meu vídeo aqui. Falou! Tá um calor da porra, eu tô suando pra caralho. e eu tô suando porra. Não sei se... Tchau, tchau.